Não sei mais pra onde ir De aqui, a noite foi longa Não sei mais pra onde ir De aqui, a noite foi longa Esse é o Rayone Exclusividade, o top do Piauí A noite foi longa Longa, longa A porta pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu te esculacho A porta pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu te esculacho Não sei mais pra onde ir De aqui, a noite foi longa Vem lançar comigo, vai ver que eu te esculacho Eu sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não Tem chocolate, nem do segundo a sexta-feira Já tá treinado, cê pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola, na hora de ir embora, se chora Cê é louca, hein cachorreira Esse é o Rayone Exclusividade, o top do Piauí Quer uma produção de verdade? Ai, segura!